Os olhares são de concentração nas orientações do treinador. Mas basta a bola aparecer para mudar o foco. A garotada da categoria sub-13 da escolinha Pescando Cidadão diz preparada para a fase final da Copa Alterosa Society. O atacante e artilheiro do time Oscar Marcelo acredita no grupo. Ah, dá para nos levar, ganhar e jogar bem em time. Estou confiante em trazer esse troféu para cá. E essa história de jogar uma decisão de futebol longe dos parentes, torna-se outro desafio. É confuso fazer o que. Essa é a primeira vez minha. Então, queria deixar minhas mães e meus pais, porque é muito confuso, é muito bom, sabe? Essa é a primeira vez minha e eu gostaria de fazer o meu dentro de campo e trazer a vitória do time no ar. Mas tudo tem sua recompensa, principalmente quando tem o apoio de alguém da família. É o caso de Gustavo. O avô está sempre por perto. Olha, essa é a dor dos incentivos, igual o problema de mulher, por exemplo, porque é o seguinte, aí eu tenho certeza que eu estou só levando para coisa boa, né? Estou fazendo coisa boa na cabeça. Porque esse negócio, se você não se incentivar para fazer alguma coisa, aí tem a cabeça vazia, né? Você já sabe o que é. É, ué, pois é, só que lá em Lafayette eu vou dar uma melhor para a gente poder ganhar o título. A gente não está indo lá para passear, vou lá para a gente poder levar o título para casa sem brincadeira. E o apoio do avô vale? Vale muito, me ajuda muito direto. Além do Pescando Cidadão, outras duas escolinhas irão participar da fase final da Copa Alterosa de Futebol Society em Conselheiro Lafayette. O time do São Cristóvão na categoria sub-13 e o Ajuba na categoria sub-17. E toda molecada promete se esforçar nesta decisão, sempre procurando fazer o melhor para colocar o nome da cidade em local de destaque, principalmente no cenário esportivo estadual. Os meninos aqui são de mais alto nível, com uma coisinha ou outra acertando, com uma coisinha ou outra você pode esperar. Boa coisa, igual essa equipe, essas duas equipes agora que tem ressentimento, vindo de lá, que vem um campeão e outro visto, esperam que a gente possa vir da melhor forma possível, né? Campeão.